Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô com uma presença muito especial aqui, até em comemoração a nossa semana do nutricionista. Tô aqui com a doutora Rebeca, ela é farmacêutica e ela vai falar um pouquinho de vários assuntos que podem interessar vocês nessa questão dos ativos, de tudo aquilo que pode ajudar você a chegar no seu resultado, também da parte farmacêutica. Então Rebeca, queria te agradecer por aceitar o nosso convite aqui, queria que você se apresentasse para os nossos seguidores, aqui para os nossos amigos, falando um pouquinho o que você faz, para depois a gente começar com algumas perguntinhas. Combinado. E aí pessoal, tudo bem? Primeiro é um prazer estar com a Renata, uma profissional tão experiente nesse assunto aí, quando a gente fala da saúde, que trata toda a alimentação dos pacientes e isso está muito vinculado com o meu trabalho, eu sou farmacêutica bioquímica, eu sou responsável aqui pela farmácia magistral, farmácia pro natura. O que que significa isso? Muitas pessoas não sabem o que é a farmácia magistral, né? E a farmácia magistral, ela trata essa saúde individualizada, igual vocês, os funcionistas, no caso. Exato. Paciente, né? No seu consultório, você vai tratá-lo de uma fórmula única, né? Uma fórmula que a gente fala individual, cada um é um. Então esse trabalho é um trabalho extremamente diferenciado, o paciente se sente realmente mais seguro quando ele encontra um profissional que vai estudá-lo, né? A sua rotina, a dieta e tentar encontrar aí o meio termo nessa vida louca que a gente leva aqui em São Paulo, né? Certeza. É o dia a dia com os filhos, né? Enfim. E o meu trabalho aqui é o quê? Trazer a qualidade desse serviço pra vocês. Então o paciente, ele chega em consulta, ele vai receber a... da sua dieta e tudo. E a suplementação diária, que hoje é muito importante a gente suplementar, uma vez que a gente não consegue, na dieta, 100% obter esse resultado. E o meu trabalho é trazer esse medicamento de uma origem, né? De confiança. Então, da onde que você adquire esses insumos? Eu passo isso pros nutricionistas, pros médicos, ou a gente leva isso pra eles, porque a gama é muito grande de insumo no mercado. E o legal da gente ter o prescritor junto com a gente é porque o paciente não fica perdido, sem saber onde fazer a medicação e se a medicação dele vai ser feita da forma correta, com qualidade e com segurança, né? Então eu tô aqui pra isso. Ah, isso mesmo. É porque assim, né, Rebeca? Eu acho que é legal você explicar pra eles um pouquinho, assim, porque eles, muitas vezes, eles questionam, né? A gente já, já tem essa parceria há muitos anos, né? Desde, sei lá, deve fazer mais de 15 anos que a gente trabalha junto, sempre com muita qualidade, né? Com muita confiança. E assim, o que que acontece? Muitas vezes o paciente, ele recebe, né? Uma prescrição da gente e ele começa, né? Fazer aquela pesquisa. Hoje tem muita facilidade do WhatsApp, da internet e tal. E aí começa aquela questão de pesquisar preço, valores. Então eu queria que você explicasse pras pessoas, assim, qual que é o critério de confiabilidade que vocês têm pra uma matéria-prima. Então, por exemplo, ah, por que que de repente na farmácia tal o valor é mais barato e na pronatura tem um valor que de repente é um pouquinho acima. Então eu queria que você explicasse o que que acontece, porque, assim, os produtos de vocês, eles têm boa procedência, a quantidade é correta e muitas vezes a pessoa, ela só se deixa seduzir pelo preço, só que nem sempre ela tá levando o que ela tá comprando. Então eu queria que você, como farmacêutica, explicasse. Exatamente. Eu sempre falo que eu não vendo preço, eu vendo remédio. Então, o que acontece? A gente tem muitos extratos padronizados hoje, que é diferente de você comprar um pó, por exemplo, ao invés de um extrato padronizado, porque a concentração daquele ativo, o extrato vai ser sempre maior do que o pó, né? Só que o pó, ele é infinitamente mais barato. Então, se você pegar um farmacêutico na linha de frente, que não se preocupa com relação a, ah, eu não vou comprar o mais barato, eu quero que realmente tenha o efeito pro meu paciente, eu quero fazer aquilo que o médico pediu, né? Que tem diferença. Você, com certeza, vai ter aí uma fórmula de qualidade. Agora, quando você pensa só em preço, você pensa só preço, você fica com esse pontinho de interrogação aí atrás da orelha e vai falar, puxa vida, será que aquilo que eu prescrevi pro meu paciente vai ser realmente o que a farmácia de manipulação vai colocar na fórmula? Então, nós temos aqui os laudos, né? Que a gente, quando compra a matéria-prima, a gente recebe os laudos com nota fiscal e aí vai ter totalmente todos os resultados bonitinhos falando do meu princípio ativo. Isso é uma segurança, o fornecedor. Nós, por lei, a Anvisa, ela obriga a gente a qualificar o nosso fornecedor, tá? Nossa RDC 214, ela preconiza isso. Então, a gente qualifica o fornecedor pra ver se ele tem todos os estudos daquela matéria-prima, os produtos que não são commodities, que são produtos que tem estudo comprovado, que vem com selo de garantia, nós também temos aqui, a gente passa isso pro paciente, porque muitas vezes ele liga e fala, nossa, mas na outra farmácia deu muito mais barato do que de vocês. E aí eu explico aonde entra assistência farmacêutica, de explicar a diferença de um medicamento e de outro. Então, realmente, tem que ficar de olho, sim, nisso, tá? Muito importante. E assim, né? É até interessante você ter falado isso, porque isso já aconteceu comigo, tá? Paciente que pediu com vocês, né? Sei lá, a pessoa fez a dieta comigo há dois anos atrás, pediu todos os ativos com vocês, gostou de diminuir, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo bem claro. Picolinato de cromo e citruzinho, né? Que eu uso muito pra diminuir a compulsão por doce, pra ajudar a diminuir a barriga e tal. Então, a pessoa fez lá atrás, realmente ela sentiu uma melhora da compulsão, circunferência abdominal baixou, ok. Aí ela volta a fazer a dieta comigo, só que aí ela resolve fazer numa farmácia que ela pesquisou. O próprio paciente fala, não deu certo, não sentiu o mesmo efeito. E eles falam, ai, eu não fiz naquela farmácia. Porque assim, pessoal, eu acho que é uma coisa importante de vocês entenderem, tanto pra mim quanto pra Rebeca, o nosso interesse é que você, o investimento que você vai fazer nesses ativos, ele seja totalmente revertido em benefício pra você, né? Eu falo muito pros meus pacientes, tem nutricionista que passa dois mil reais de fórmula. Eu tenho muito uma preocupação, não é isso, Rebeca? Assim, eu tenho muito uma preocupação de, dentro daquela possibilidade do paciente, passar alguma coisa que realmente seja efetiva. Eu não fico passando uma lista com 30 coisas, que aí a pessoa vai tentar ver o mais barato pra fazer. Não, eu passo pouca coisa pra que tenha qualidade e a pessoa tenha aquele retorno do investimento que ela tá fazendo. Então, por isso que a gente precisa ter o suporte, né, de um farmacêutico que a gente conheça. Por quê? Às vezes, né, que eu acho que é um próximo assunto que a gente pode falar, às vezes a pessoa tem dificuldade de deglutir cápsula, a cápsula grande ela não consegue, ela precisa usar uma outra formulação. Então, eu queria que você falasse dessas formas de apresentação. Você tocou num ponto muito importante, doutora, que acontece. Hoje em dia, você atende uma gama muito grande aqui na farmácia, né, de pacientes, tá? Quando eu falo isso, é assim, eu tenho desde um bebê, crianças, adolescentes, o pessoal mais idoso, né? Eu tenho, enfim, mulheres, homens, pessoas com problemas, pessoas saudáveis também, que só usam medicamentos pra suplementação, não pra algum problema em si. Então, assim, é muito diversificado o tipo de tratamento que a gente atende aqui. Além das especialidades também que nós atendemos, que é dermato, a parte nutricional que envolve desde os atletas amadores até atletas mesmo que discutem. Profissionais. São profissionais da área. Então, eu tenho que ter a apresentação farmacotécnica diferenciada. Por exemplo, um corredor, ele quer fazer um gel. Então, tem que melhorar a viscosidade desse gel pra ele, porque na hora da corrida pode ser um corredor. Então, escorre tudo. Exatamente. Tem pacientes que não conseguem deglutir de jeito nenhum, então a gente faz em sachezinho pra ele, com sabor, flavoriza pra ele, pra ele gostar na hora também, que é uma aceitação melhor, tem que ter um sabor palatável. Porque tem isso também, muitos insumos têm um gosto muito ruim. Sim. E a gente tem que tornar o mais palatável possível. Crianças, por exemplo, ah, meu filho não dorme muito bem, eu queria fazer um medicamento, um fito hormônio pra ele, uma melatonina. Como é que eu posso fazer? Ah, vamos fazer em gotinhas? Ah, é super fácil, ele aceita super bem. Então, a gente desenvolve de acordo com a necessidade de cada um. Isso é uma coisa bacana. Tipo de cápsula também, alguns ativos eles não podem ser absorvidos no estômago, o pH do estômago às vezes não é favorável, então ele tem que estar absorçando o trato gastrointestinal. A gente usa as cápsulas entéricas, que são as revestidas. Até pessoas que não gostam de nada de origem animal, a gente tem as cápsulas vegetais aqui pra viver. Veganas. Os veganos. Pessoas que sofrem com corante, né? Essa coisa de alergia. A gente tem as cápsulas incolores. Enfim, a gente consegue adequar bastante aí pra ter uma terapia individualizada da forma que o prescritor achar melhor pro teu paciente. E outra coisa, né, Rebeca, que você me ajuda muito, por exemplo, às vezes a pessoa, sei lá, ela tem uma necessidade, e aí a gente faz esse intercâmbio pra você também me sugerir novidades, ativos que a pessoa possa testar, porque assim, é o que você falou, é uma gama muito grande de pessoas que a gente atende, e a gente tem um cuidado individualizado. Agora mesmo, né, antes do nosso bate-papo, eu tava conversando com uma paciente que ela tá com condição crônica, que ela vai precisar de várias substâncias, então você vai ter uma preocupação se aquilo não vai agredir mais o intestino, se ela não vai ficar com 30 cápsulas que ela não vai tomar nenhuma, né? Então a gente precisa estar muito sintonizado e também a facilidade de você concentrar tudo num só lugar, porque, por exemplo, às vezes você, ah, tudo bem, vou comprar na farmácia. Aí uma coisa tem, a outra não tem, a outra não tem a dosagem que você precisa, então pra você não peregrinar, não é? É muito importante pra gente passar pros pacientes, porque você imagina, ele entrar numa drogaria e comprar cinco caixas de medicamento, cada um pra um horário, né? Uma pessoa de 60, 70 anos. Se a gente, né, nessa correria toda, aí se confunde, imagina um idoso que tem a tua rotina muitas vezes controlada por uma pessoa, por um ajudante, né? Pra uma pessoa que tá ali pra prestar uma assistência e a gente tá aqui pra quê? Pra facilitar. Então a gente consegue colocar vários ativos em uma cápsula só e aí a gente agrega, ah, vamos colocar no mesmo horário, a gente conversa com o médico, pode ser feito? Pode. Não vai ter interação medicamentosa? Não, não vai ter. Qual que é a melhor forma de tomar esse medicamento? Qual o melhor horário? Então, tudo isso é bacana. A gente tem essa assistência junto com o nutricionista, junto com o prescritor, pra saber qual a melhor forma de conduzir e levar essa facilidade pro paciente na hora de tomar essa medicação. Não, isso é fantástico. Então, eu acho que... Por que que a gente, né, teve a ideia de fazer esse bate-papo, né, Rebeca? Porque a gente tá estreitando mais ainda o nosso contato, a nossa parceria. A gente vai começar a disponibilizar conteúdo sobre os ativos, né, pra gente explicar pras pessoas, porque a gente entende, pessoal, que, por exemplo, ontem mesmo foi muito divertido, a paciente perguntou, ah, eu posso tomar o negócio que eu vi na internet? Eu falei, de jeito nenhum, porque você vai gastar o seu dinheiro, porque tá lá, fórmula para emagrecimento, não fala o que é, não fala o que tem, né? Então, você fala, pelo amor de Deus, né, aí ainda entrega 10 potes pra pessoa tomar o ano inteiro e três vezes no cartão. Aí a pessoa compra aquilo lá, não tem resultado, fica com aquele elefante branco em casa que ela não sabe nem pra que que é. Então, não é isso? Você fazendo uma farmácia, tá, que você sabe que o farmacêutico teve o acompanhamento na produção, ele vai te orientar em qualquer dúvida que você tiver, a gente tem tudo aqui armazenado, bonitinho, a temperatura dos nossos medicamentos, dos nossos insumos, ela é controlada diariamente, nós temos todos os laudos com as notas eficazes de tudo que a gente adquire, então qualquer dúvida, o paciente sabe que ele pode vir aqui e ele vai ter essa segurança de como foi feito. A gente hoje, nós somos obrigados a mandar pra analisar todos os medicamentos que nós fazemos pra VTO, a solubilidade, principalmente, quando a gente encapsula, que é um trabalho manual, a gente pesa cápsula por cápsula pra ver se foi distribuído de uma forma correta, é um processador estatístico que a gente tem aqui na empresa. Então, assim, o legal da gente ter esse assunto, tratar desse assunto com os nossos colegas que estamos assistindo, é pra eles entenderem um pouco do mercado magistral, pra ver como que faz a medicação, como que é feita essa medicação. Porque indústria, pessoas às vezes, ah, indústria, drogaria, vários nomes comerciais aí no mercado, médico passa, ele nem sabe qual é o laboratório que faz, como é que é feito, e na farmácia magistral as pessoas têm mais dúvidas, até tem um pouco mais de insegurança em relação a isso, e eu acho que isso é um tabu, que já tá sendo quebrado há muito tempo, né, a gente tá no mercado, a farmácia coronatura tá no mercado há 35 anos, estamos aí sobrevivendo a essa loucura toda que tá acontecendo, né, não tem como a gente deixar de falar sobre isso. Claro. Comentou muito mais ainda a demanda, a demanda pra saúde, né, pras fórmulas muito mais. individualizar, que eu acho isso muito legal, a pessoa tem essa consciência de cuidar da saúde e não cuidar do problema. Sim. Vamos ver se o problema chegue, né, no teu caso, por exemplo, você, é muito melhor você tratar o intestino do que você tratar o intestino irritado. Exato. 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 Evita na alimentação, a sua alimentação, acredito eu, né, eu entendo muito dessa parte. Não, sem dúvida, é isso mesmo, né, então quando a gente prescreve, por exemplo, um probiótico de vocês, eu sei que vai estar vindo aquele probiótico, aquela cepa, que ela já foi pesquisada, né, não é a pessoa tomar aquele potinho lá, líquido, gostosinho, que não adianta nada, né. Se é liofilizado ou não, se é protegido ou não, porque são microcópolis intermoláveis aí, né, então, pra deixar de ter a efetividade, é rápido, é assim, uma alimentação boa em relação a tudo isso. Com certeza. Mas eu acho que assim, vamos fazer outras vezes, Rebeca, a gente vai compartilhando também conteúdos escritos, né, vamos também abrindo uma caixinha de perguntas, pro pessoal perguntar as dúvidas, eu tenho certeza que você também vai estar à disposição. Gente, sigam o Instagram da Pronatura, qual que é o Instagram, Rebeca? É Pronatura, é farmacia.pronatura, eu vou deixar no link. Deixa o link, eu vou colocar, pode deixar que eu coloco aqui no vídeo, a gente coloca na descrição do vídeo, e as dúvidas que as pessoas tiverem, né, também podem encaminhar, eu encaminho pra você, a pessoa também pode mandar direto, né, no direct. Responde, por WhatsApp, o contato aqui da farmácia. Perfeito. O paciente chega com a receitinha, tira foto, estabelecimento, né, pelo WhatsApp mesmo, ele consegue ter o orçamento, ele consegue tirar as dúvidas dele, a gente, nós aqui na farmácia temos duas farmacêuticas, 24 horas, então, não tem como o paciente não encontrar a farmacêutica aqui pra tirar suas dúvidas em relação à medicação, a gente atende 24 horas, enquanto a farmácia tá aberta, a gente tem farmacêutico aqui pra atender. Não, perfeito, por isso que eu acho que, é, eu quis, né, trazer até na nossa semana da nutrição aqui, pras pessoas entenderem que é uma coisa séria, né, é uma coisa que tem muita tecnologia envolvida, conhecimento e a experiência que vocês têm, então, eu acho que eu me sinto muito tranquila, né, de sugerir que as pessoas façam realmente uma averiguação com vocês, pra que elas possam ter uma segurança na prescrição, sem abuso, gente, porque eu acho que, assim, tem muitas situações onde o paciente, ele tem prescrições astronômicas e desnecessárias, então, a gente prima muito pelo cuidado e por orientar o que é a efetiva, positivamente necessário, sempre com o suporte de vocês. Eu gosto muito de trabalhar com você, Renata, por causa disso, porque você pensa naquilo que o paciente realmente precisa, Exato. Não vai trabalhar com aquilo que tá na moda, você não vai trabalhar com aquilo que o paciente quer tomar, então, é legal porque é uma prescrição completamente consciente e a gente consegue juntas trazer isso pro paciente, a qualidade do nosso serviço. Exato. Exato. Porque ele realmente tem adesão ao tratamento daquilo que ele precisa tomar e não fica, assim, poupindo de medicamento, né? Porque ninguém gosta de passar o dia inteiro tomando cápsula, gente, não é? A gente, eu também não gosto, não é porque eu sou nutricionista que eu tomo 70 cápsulas por dia, então, tem que ser uma coisa otimizada, né? E sempre com esse suporte que pode acontecer, às vezes a pessoa teve uma reação alérgica, pode acontecer, e aí você sabe onde você pediu, você sabe que a matéria-prima é de qualidade, que ela tá dentro da especificação, então, é uma coisa que ajuda. Documentações são necessárias, entendeu? Sim. Você tem no estabelecimento, você tem no estabelecimento tudo amostra, né? O nosso laboratório, ele é todo amostra, aqui você entra tudo de vidro, então, o paciente, ele pode conhecer onde é feita a medicação dele, e a gente tem toda a documentação necessária aqui, pra ter esse respaldo, essa segurança, pra dar pro paciente do que realmente ele tá ingerindo, né? A gente trabalha com medicação, a gente lida, e isso é muito importante. Sim, sem dúvida. Mas é isso, Rebeca, queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, e a gente vai, com certeza, fazer outras vezes, outros temas, pra gente poder divulgar mais esse trabalho. Tô animada, tô bem feliz, obrigada pelo convite. Imagina. Não poderia te deixar de parabenizar pelo seu dia. Obrigada. com esse amor que você cuida, essa atenção, esse carinho que você tem, que Deus te proteja, que dê muito mais pra todos nós. Que bom, obrigada pelo presente aí, no dia da nutricionista, de você poder estar aqui com a gente. Pessoal, obrigada, até a próxima, obrigada, a Rebeca. Você, querida. Bom dia aí pra vocês, gente. Bom dia, gente, até. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô com uma presença muito especial aqui, até em comemoração à nossa semana do nutricionista. Tô aqui com a doutora Rebeca, ela é farmacêutica, e ela vai falar um pouquinho de vários assuntos que podem interessar vocês, né, nessa questão dos ativos, de tudo aquilo que pode ajudar você a chegar no seu resultado, também da parte farmacêutica. Então, Rebeca, queria te agradecer por aceitar o nosso convite aqui, e queria que você se apresentasse para os nossos seguidores aqui, para os nossos amigos, falando um pouquinho o que você faz, para depois a gente começar com algumas perguntinhas. Combinado. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro é um prazer estar com a Renata, uma profissional tão experiente, né, nesse assunto aí, quando a gente fala da saúde, né, que trata toda a alimentação dos pacientes, e isso tá muito vinculado com o meu trabalho, eu sou farmacêutica bioquímica, eu sou responsável aqui pela farmácia magistral, farmácia pró-natura, o que que significa isso? Muitas pessoas não sabem o que é a farmácia magistral, né, e a farmácia magistral, ela trata essa saúde individualizada, igual vocês, os funcionistas, no caso, tem um paciente, né, no seu consultório, você vai tratá-lo de uma fórmula única, né, uma fórmula que a gente fala individual, cada um é um. Então, esse trabalho é um trabalho extremamente diferenciado, o paciente se sente realmente mais seguro quando ele encontra um profissional que vai estudá-lo, né, a sua rotina, a dieta, e tentar encontrar aí o meio termo nessa vida louca que a gente leva aqui em São Paulo, né, o dia a dia com os filhos, né, enfim. E o meu trabalho aqui é o quê? Trazer a qualidade desse serviço pra vocês. Então, o paciente, ele chega em consulta, ele vai receber a, né, da sua dieta e tudo, e a suplementação diária, que hoje é muito importante a gente suplementar, uma vez que a gente não consegue, na dieta, 100% obter esse resultado. E o meu trabalho é trazer esse medicamento numa origem, né, de confiança. Então, da onde que você adquire esses insumos? Eu passo isso pros nutricionistas, pros médicos, ou a gente leva isso pra eles, porque a gama é muito grande de insumo no mercado. E o legal da gente ter o prescritor junto com a gente é porque o paciente não fica perdido, sem saber onde fazer a medicação, e se a medicação dele vai ser feita da forma correta, com qualidade e com segurança, né? Então, eu tô aqui pra isso. Ah, isso mesmo. É porque assim, né, Rebeca? Eu acho que é legal você explicar pra eles um pouquinho, assim, porque eles, muitas vezes, eles questionam, né? A gente já tem essa parceria há muitos anos, né, desde, sei lá, dá pra fazer mais de 15 anos que a gente trabalha junto, sempre com muita qualidade, né, com muita confiança. E assim, o que que acontece? Muitas vezes o paciente, ele recebe, né, uma prescrição da gente, e ele começa, né, a fazer aquela pesquisa. Hoje tem muita facilidade do WhatsApp, da internet e tal, e aí começa aquela questão de pesquisar preço, valores. Então, eu queria que você explicasse pras pessoas, assim, qual que é o critério de confiabilidade que vocês têm pra uma matéria-prima. Então, por exemplo, ah, por que que, de repente, na farmácia tal, o valor é mais barato e na pronatura tem um valor que, de repente, é um pouquinho acima. Então, eu queria que você explicasse o que que acontece. Porque, assim, os produtos de vocês, eles têm boa procedência, a quantidade é correta, e muitas vezes a pessoa, ela só se deixa seduzir pelo preço, só que nem sempre ela tá levando o que ela tá comprando. Então, eu queria que você, como farmacêutica, explicasse. Exatamente. Eu sempre falo que eu não vendo preço, eu vendo remédio. Então, o que acontece? A gente tem muitos extratos padronizados, hoje, que é diferente de você comprar um pó, por exemplo, ao invés de um extrato padronizado. Porque a concentração daquele ativo, o extrato, vai ser sempre maior do que o pó, né? Só que o pó, ele é infinitamente mais barato. Então, se você pegar um farmacêutico na linha de frente, que não se preocupa com relação a ah, eu não vou comprar o mais barato, eu quero que realmente tenha o efeito pro meu paciente, eu quero fazer aquilo que o médico pediu, né? Que tem diferença. Você, com certeza, vai ter aí uma fórmula de qualidade. Agora, quando você pensa só em preço, você pensa só preço, você fica com esse pontinho de interrogação aí atrás da orelha e vai falar, puxa vida, será que aquilo que eu prescrevi pro meu paciente vai ser realmente o que a farmácia de manipulação vai colocar na fórmula? Então, nós temos aqui os laudos, né? Que a gente, quando compra a matéria-prima, a gente recebe os laudos com nota fiscal e aí vai ter totalmente todos os resultados bonitinhos falando do meu princípio ativo. Isso é uma segurança, o fornecedor. Nós, por lei, a Anvisa, ela obriga a gente a qualificar o nosso fornecedor, tá? Nossa RDC 214, ela preconiza isso. Então, a gente qualifica o fornecedor pra ver se ele tem todos os estudos daquela matéria-prima, os produtos que não são commodities, que são produtos que têm estudo comprovado, que vêm com selo de garantia, nós também temos aqui, a gente passa isso pro paciente, porque muitas vezes ele liga e fala, nossa, mas na outra farmácia deu muito mais barato o que de vocês, e aí eu explico aonde entra a assistência farmacêutica, de explicar a diferença de um medicamento e de outro. Então, realmente, tem que ficar de olho, sim, nisso, tá? Muito importante. E assim, né, até é interessante você ter falado isso, porque isso já aconteceu comigo, tá? Paciente que pediu com vocês, né, sei lá, a pessoa fez a dieta comigo há dois anos atrás, pediu todos os ativos com vocês, gostou, diminuiu, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo bem claro, picolinato de cromo e citruzinho, né, que eu uso muito pra diminuir a compulsão por doce, pra ajudar a diminuir a barriga e tal. Então, a pessoa fez lá atrás, realmente ela sentiu uma melhora da compulsão, circunferência abdominal baixou, ok. Aí ela volta a fazer, né, a dieta comigo, só que aí ela resolve fazer numa farmácia que ela pesquisou. O próprio paciente fala, não deu certo, não sentiu o mesmo efeito, e eles falam, ai, eu não fiz naquela farmácia, porque assim, pessoal, acho que é uma coisa importante de vocês entenderem, tanto pra mim quanto pra Rebeca, o nosso interesse é que você, o investimento que você vai fazer nesses ativos, ele seja totalmente revertido em benefício pra você, né? Eu falo muito pros meus pacientes, tem nutricionista que passa dois mil reais de fórmula, eu tenho muito uma preocupação, não é isso, Rebeca? Assim, eu tenho muito uma preocupação de, dentro daquela possibilidade do paciente, passar alguma coisa que realmente seja efetiva, eu não fico passando uma lista com 30 coisas, que aí a pessoa vai tentar ver o mais barato pra fazer, não, eu passo pouca coisa pra que tenha qualidade e a pessoa tenha aquele retorno do investimento que ela tá fazendo, então, por isso que a gente precisa ter o suporte, né, de um farmacêutico que a gente conheça, por quê? Às vezes, né, que eu acho que é um próximo assunto que a gente pode falar, às vezes a pessoa tem dificuldade de deglutir cápsula, a cápsula grande ela não consegue, ela precisa usar uma outra formulação, então, eu queria que você falasse dessas formas de apresentação. Você tocou num ponto muito importante, doutora, que acontece, hoje em dia, você atende uma gama muito grande aqui na farmácia, né, de pacientes, quando eu falo isso é assim, eu tenho desde um bebê, crianças, adolescentes, o pessoal mais idoso, né, eu tenho, enfim, mulheres, homens, pessoas com problemas, pessoas saudáveis também, que só usam medicamentos pra suplementação, não pra algum problema em si, então, assim, é muito diversificado o tipo de tratamento que a gente atende aqui. além das especialidades também que nós atendemos, que é dermato, a parte nutricional que envolve desde os atletas, amadores, até atletas mesmo que discutem, profissionais, são profissionais da área, então, eu tenho que ter a apresentação farmacotécnica diferenciada, por exemplo, um corredor, ele quer fazer um gel, então, tem que melhorar a viscosidade desse gel pra ele, porque na hora da corrida pode ser um corredor... Então, escorre tudo, Exatamente. Tem pacientes que não conseguem deglutir de jeito nenhum, então, a gente faz em sachezinho pra ele, com sabor, favoriza pra ele pra ele gostar na hora também, que é uma aceitação melhor, tem que ter um sabor palatável, porque tem isso também, muitos insumos têm um gosto muito ruim, a gente vai tornar o mais palatável possível. Crianças, por exemplo, ah, meu filho não dorme muito bem, eu queria fazer um medicamento, um fito hormônio pra ele, uma melatonina, como é que eu posso fazer? Ah, vamos fazer em gotinhas? Ah, é super fácil, ele aceita super bem, então a gente desenvolve de acordo com a necessidade de cada um, isso é uma coisa bacana, tipo de cápsula também, alguns ativos, eles não podem ser absorvidos no estômago, né, o pH do estômago às vezes não é favorável, então ele tem que estar absorçando o trato gastrointestinal, a gente usa as cápsulas entéricas, que são as revestidas, até pessoas que não gostam de nada de origem animal, a gente tem as cápsulas vegetais aqui pra ver, veganas, os veganos, pessoas que sofrem com corante, essa coisa de alergia, a gente tem as cápsulas incolores, enfim, a gente consegue adequar bastante aí pra ter uma terapia individualizada da forma que o prescritor achar melhor pro teu paciente. E outra coisa, né, Rebeca, que você me ajuda muito, por exemplo, às vezes a pessoa, sei lá, ela tem uma necessidade, e aí a gente faz esse intercâmbio pra você também me sugerir novidades, ativos, que a pessoa possa testar, porque assim, é o que você falou, é uma gama muito grande de pessoas que a gente atende e a gente tem um cuidado individualizado. Agora mesmo, né, antes do nosso bate-papo, eu tava conversando com uma paciente que ela tá condição crônica, que ela vai precisar de várias substâncias, então você vai ter uma preocupação se aquilo não vai agredir mais o intestino, se ela não vai ficar com 30 cápsulas que ela não vai tomar nenhuma, né, então a gente precisa tá muito sintonizado e também a facilidade de você concentrar tudo num só lugar, porque, por exemplo, às vezes você, ah, tudo bem, vou comprar na farmácia, aí uma coisa tem, a outra não tem, a outra não tem a dosagem que você precisa, então pra você não peregrinar, não é? Muito importante pra gente passar pros pacientes, porque você imagina ele entrar numa drogaria e comprar cinco caixas de medicamento, cada um pra um horário, né, uma pessoa de 60, 70 anos, se a gente, né, nessa correria toda aí se confunde, imagina um idoso que tem a tua rotina muitas vezes controlada por uma pessoa, por um ajudante, né, por uma pessoa que tá ali pra prestar uma assistência e a gente tá aqui pra quê? Pra facilitar, então a gente consegue colocar vários ativos em uma cápsula só e aí a gente agrega, vamos colocar no mesmo horário, a gente conversa com o médico, pode ser feito? Pode, não vai ter interação medicamentosa? Não, não vai ter. Qual que é a melhor forma de tomar esse medicamento? Qual o melhor horário? Então, tudo isso é bacana, a gente tem essa assistência junto com o nutricionista, junto com o prescritor, pra saber qual a melhor forma de conduzir e levar essa facilidade pro paciente na hora de tomar essa medicação. Não, isso é fantástico. Então, eu acho que, por que que a gente, né, teve a ideia de fazer esse bate-papo, né, Rebeca? Porque a gente tá estreitando mais ainda o nosso contato, a nossa parceria, a gente vai começar a disponibilizar conteúdo sobre os ativos, né, pra gente explicar pras pessoas, porque a gente entende, pessoal, que, por exemplo, ontem mesmo, foi muito divertido, a paciente perguntou, ah, eu posso tomar o negócio que eu vi na internet? Eu falei, de jeito nenhum, porque você vai gastar o seu dinheiro, porque tá lá, fórmula para emagrecimento, não fala o que é, não fala o que tem, né, então, pelo amor de Deus, né, aí ainda entrega dez potes pra pessoa tomar o ano inteiro e três vezes no cartão, aí a pessoa compra aquilo lá, não tem resultado, fica com aquele elefante branco em casa, que ela não sabe nem pra que que é, então, não é isso? Você fazer numa farmácia, tá, que você sabe que o farmacêutico teve o acompanhamento na produção, ele vai te orientar em qualquer dúvida que você tiver, a gente tem tudo aqui armazenado, bonitinho, a temperatura dos nossos medicamentos, dos nossos insumos, ela é controlada diariamente, nós temos todos os lados com as notas eficazes de tudo que a gente adquire, então, qualquer dúvida, o paciente sabe que ele pode vir aqui, e ele vai ter essa segurança de como foi feito, a gente hoje, nós somos obrigados a mandar pra analisar todos os medicamentos que nós fazemos pra VTO, solubilidade, principalmente, quando a gente encapsula, que é um trabalho manual, a gente pesa cápsula por cápsula pra ver se foi distribuído de uma forma correta, é um processador estatístico que a gente tem aqui na empresa, então, assim, o legal da gente ter esse assunto, tratar desse assunto com os nossos colegas que estamos assistindo, é pra eles entenderem um pouco do mercado magistral, pra ver como que faz a medicação, como que é feita essa medicação, né, porque indústria, pessoas às vezes, ah, indústria, drogaria, né, vários nomes comerciais aí no mercado, médico passa, ele nem sabe qual é o laboratório que faz, como é que é feito, e na farmácia magistral as pessoas têm mais dúvidas, até têm um pouco mais de insegurança em relação a isso, e eu acho que isso é um tabu, que já está sendo quebrado há muito tempo, né, a gente está no mercado, a farmácia por natura está no mercado há 35 anos, estamos aí sobrevivendo a essa loucura toda que está acontecendo, né, não tem como a gente deixar de falar sobre isso, claro, aumentou muito mais ainda a demanda, a demanda pra saúde, né, pras fórmulas muito mais, individualizadas, que eu acho isso muito legal, a pessoa tem essa consciência de cuidar da saúde e não cuidar do problema, quando o problema chegue, né, no teu caso, por exemplo, você, é muito melhor você tratar o intestino do que você tratar o intestino irritado, exato, você evita na alimentação, a sua alimentação, acredito eu, né, não entendo muito dessa parte. Não, sem dúvida, é isso mesmo, né, então quando a gente prescreve, por exemplo, um probiótico de vocês, eu sei que vai estar vindo aquele probiótico, aquela cepa, que ela já foi pesquisada, né, não é a pessoa tomar aquele potinho lá, líquido, gostosinho, que não adianta nada, né, se é liofilizado ou não, se é protegido ou não, porque são microfones intermoláveis aí, né, então, pra deixar de ter a efetividade, é rápida, é assim, é uma situação boa em relação a tudo isso. Com certeza, mas eu acho que assim, vamos fazer outras vezes, Rebeca, a gente vai compartilhando também conteúdos escritos, né, vamos também abrindo uma caixinha de perguntas, pro pessoal perguntar as dúvidas, eu tenho certeza que você também vai estar à disposição. Gente, sigam o Instagram da Pronatura, qual que é o Instagram, Rebeca? É Pronatura, é farmacia.pronatura, eu vou deixar no link? Deixa o link, eu vou colocar, pode deixar que eu coloco aqui no vídeo, a gente coloca na descrição do vídeo, e as dúvidas que as pessoas tiverem, né, também podem encaminhar, eu encaminho pra você, a pessoa também pode mandar direto, né, no direct, responde, por WhatsApp, tem o contato aqui da farmácia, perfeito, o paciente chega com a receitinha, tira foto, estabelecimento, né, pelo WhatsApp mesmo ele consegue ter o orçamento, ele consegue tirar as dúvidas dele, a gente, nós aqui na farmácia temos duas farmacêuticas 24 horas, então, não tem como o paciente não encontrar a farmacêutica aqui pra tirar suas dúvidas em relação à medicação, a gente atende 24 horas, enquanto a farmácia tá aberta, a gente tem farmacêutico aqui pra atender. Não, perfeito, por isso que eu acho que eu quis, né, trazer até na nossa semana da nutrição aqui, pras pessoas entenderem que é uma coisa séria, né, é uma coisa que tem muita tecnologia envolvida, conhecimento, e a experiência que vocês têm, então, eu acho que eu me sinto muito tranquila, né, de sugerir que as pessoas façam realmente uma averiguação com vocês, pra que elas possam ter uma segurança na prescrição, sem abuso, gente, porque eu acho que, assim, tem muitas situações onde o paciente, ele tem prescrições astronômicas e desnecessárias, então, a gente prima muito pelo cuidado e por orientar o que é efetivamente necessário, sempre com suporte em vocês. Eu gosto muito de trabalhar com você, Renata, por causa disso, porque você pensa naquilo que o paciente realmente precisa, Exato. Você não vai trabalhar com aquilo que tá na moda, você não vai trabalhar com aquilo que o paciente quer tomar, então, é legal porque é uma prescrição completamente consciente e a gente consegue, juntas, trazer isso pro paciente, a qualidade do nosso ser humano. Exato. Exato. Porque ele realmente tem adesão ao tratamento daquilo que ele precisa tomar e não fica, assim, poupindo de medicamento, né? Porque ninguém gosta de passar o dia inteiro tomando cápsula, gente, não é? A gente, eu também não gosto, não é porque eu sou nutricionista que eu tomo 70 cápsulas por dia, então, tem que ser uma coisa otimizada, né? E sempre com esse suporte que pode acontecer, às vezes, a pessoa teve uma reação alérgica, pode acontecer, e aí você sabe onde você pediu, você sabe que a matéria-prima é de qualidade, que ela tá dentro da especificação, então, é uma coisa que ajuda. Documentações são necessárias, entendeu? Sim. Você tem um estabelecimento hoje, você tem, no estabelecimento, tudo a amostra, né? O nosso laboratório, ele é todo a amostra, aqui você entra tudo de vidro, então, o paciente, ele pode conhecer onde é feito a medicação dele, e a gente tem toda a documentação necessária aqui pra ter esse respaldo, essa segurança pra dar pro paciente do que realmente ele tá ingerindo, né? A gente trabalha com medicação, a gente tem comida, e isso é muito importante. Sim, sem dúvida. Mas é isso, Rebeca, queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, e a gente vai com certeza fazer outras vezes, outros temas, né? Pra gente poder divulgar mais esse trabalho. Tô animada, tô bem feliz, obrigada pelo convite. Imagina. Não poderia te, né, deixar de parabenizar pelo seu dia. Obrigada. Com esse amor que você cuida, essa atenção, esse carinho que você tem, que Deus te proteja, que dê muito mais profissão. Pra todos nós. Que bom, obrigada pelo presente aí no dia da nutricionista de você poder estar aqui com a gente. Pessoal, obrigada, até a próxima, obrigada, Rebeca. Pra você, querida. Bom dia aí pra vocês, gente. Bom dia, gente. Até. Tchau, tchau.